Música 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 Não sabia porque ela tá encostando Só que sou louco e seu coração Quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje não vai ter festa no meu chão Ela rola as vidas dela pra ficar comigo Que sou o seu esquema preferido Que sou o seu esquema preferido Ela me chamava lá das vidas dela pra ficar comigo Que sou o seu esquema preferido Que sou o seu esquema preferido Ela rola as vidas dela pra ficar comigo Que sou o seu esquema preferido Que sou o seu esquema preferido Ela me chamava lá das vidas dela pra ficar comigo Que sou o seu esquema preferido E o que você está fazendo é o que você está fazendo. Legenda por Sônia Ruberti